Olha só como ela ficou feia e as sementes dela já estão prontas para eu colher, já estão abertas Se eu não tivesse botado a cordinha já teria perdido todas essas sementes aqui Agora eu não sei se essa semente amadureceu por conta própria ou se foi eu que acelerei esse amadurecimento Porque quando eu vi que estava demorando muito, eu vim mexer nessas cordinhas aqui e aí eu tentei abrir Mesmo ela tendo bastante fechada, no outro dia eu vi que ela estava desse jeito aqui assim Então eu não sei se fui eu que acelerei esse amadurecimento de semente Mas vou ver, agora eu vou plantar elas, vou tirar ela daqui agora, vou colher essas sementes todinha E amanhã é que eu planto elas, amanhã é que eu planto elas Olha aqui Então você sabe que essas sementes aqui, elas são da variedade branca, branca simples E o pé principal da planta, ele está meio esquisito Aqui algumas plantas deu algum amarelamento nas folhas e essa aqui também aconteceu isso Esse vaso aqui está muito pequeno para ela Eu estava pensando em fazer uma arte nessa planta aqui Mas eu achei melhor fazer uma nova muda dela, entendeu? Então eu vou ter que cortar ela depois e enraizar esse galho aqui Que tem uma pessoa que ficou bastante apaixonada por essa planta quando viu, né? Então eu vou fazer uma muda para presentear essa pessoa E eu vou ver aonde eu vou cortar ela Porque você sabe, né? Quanto mais lenhoso a planta é, mais fácil de você fazer ela germinar De você fazer um galho enraizar Quanto mais lenhoso e maior, né? Se o galho for grande, aí sim você consegue fazer ele germinar com maior facilidade Entendeu? Então é isso aí, ó Essas sementes aqui eu vou colher essas sementes aqui hoje E amanhã é que eu faço o plantio dela Amanhã ou depois Mas eu prefiro fazer amanhã Quando eu fizer o replanto eu vou fazer um outro vídeo para mostrar para você Beleza? Amém